Vem comigo que o vídeo na hora do almoço é jogo rápido e a FZ15 indiana ganhou algumas atualizações importantíssimas e meus amigos, você vai ver tudo nesse vídeo e também vai ficar com aquele gostinho que poderia ter na nossa FZ15 Vem comigo! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, é o seguinte! Hoje eu vim trazer pra vocês uma notícia que eu já tinha visto ontem à tarde e hoje eu inclusive, quem acompanha o site oficial do nosso canal porque pra quem não sabe, nós temos um portal de notícias agora onde eu posto as notícias lá em primeira mão e eu fui, eu acho né, eu acho que eu fui o primeiro portal de notícia a ver essa matéria e postei tudo ontem à tarde e quem acompanha o canal já sabe do que eu tô falando e inclusive foi uma matéria trazida em primeira mão aqui pro Brasil, tá bom? Então eu sugiro a você que acesse, depois desse vídeo que eu vou explicar pra você tudo acesse aqui ó, no primeiro link da descrição, tá o link do nosso site oficial, beleza? Então, vamos falar da FZ15 que lá na Índia ganhou umas atualizações, ó, delicinha! Olha onde a gente ia, meu amigo! Se você precisa de um seguro aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp do corretor Santana entra em contato com ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias e você vai ter, ó, um atendimento diferenciado, beleza? E aproveita e participa do nosso solteio também, bora! Bom, cá estamos nós, no nosso site aí, que eu queria mostrar pra vocês e aqui ó, como vocês podem ver, a data da matéria é 4 de outubro ou seja, eu coloquei ontem essa matéria, tá? E muita gente já viu essa matéria, tá? Até foi 30 acessos, é um site que começou praticamente tem 2 dias e isso já é muito acesso pra um site que acabou de sair no ar, né? Mas enfim, aqui eu tô falando mais, né, sobre a moto no motor nada mudou, tá? Mas só que agora tem duas versões de cores e aqui eu já falei sobre o preço da moto e aqui embaixo, olha só, o valor da FZSFI versão 4.0 é de 128.900 rupias equivalente a aproximadamente 7.980 reais Calma, Badão, aqui no final do vídeo eu vou mostrar pra você que a nossa FZ15, nada mais certo que uma cópia da versão mais básica da FZ que foi lançada na Índia, tá? Tem muita gente que fala aí que a FZ15 é um projeto pensado pro mercado brasileiro, mas não é não é, eu vou mostrar pra vocês, tá? Fica aí até o final do vídeo, vai ser jogo rápido, tá bom? Então 7.980 reais isso conforme a taxa do câmbio atual excluindo qualquer outra despensa como encargos adicionais isso representa uma economia de 500 rupias rupias, então a moto ela veio mais completa e ficou mais barata que a versão anterior lá na Índia e a moto conta também, né? com controle de tração agora ela recebeu também um novo design que inclui DRLs de LEDs duplos na dianteira eu vou colocar aí pra vocês um vídeo promocional deu o que fazer baixar esse vídeo promocional em HD, meus amigos mas eu achei, eu vou colocar na tela pra vocês editor solta aí pra mais então como vocês estão vendo aí a moto é é praticamente o mesmo design da nossa FZ15 aqui no Brasil com algumas mudanças que eu já vou falar pra vocês também fora os DRLs de urno que ela recebeu também ela recebeu uma atualização no painel eu vou colocar uma foto aí do painel que tá nela agora, tá? na verdade eu vou mostrar o site cá estamos nós no site da Yamaha na Índia e aqui a gente pode ver que o painel é exatamente o mesmo da R15 aqui no Brasil vocês podem ver, tá? enquanto outras pessoas na estrada a aparência e o estilo da sua FZS, né? você pode admirar a aparência e aproveitar todas as informações que ela tem a oferecer ou seja, essa daqui é a FZ15 intermediária dos indianos a que veio pro Brasil eu vou mostrar pra vocês já é a mais básica é a mais, assim é a mais limpa que eles conseguiram trazer foi aqui pro Brasil e lembrando que quando chegou a mais básica modelo da Yamaha nessa versão da FZ15 já foi um baita avanço aqui no Brasil porque na nossa baixa cilindrada a gente só tinha as motinhas mais na pegada da FZ da FZ não da Titan e como vocês estão vendo aqui o painel da R15 que veio pro Brasil também se eu não me engano não tem conexão também com o painel, tá? o painel da R15 que veio pro Brasil porque é a versão mais básica da R15 que veio pra cá também mas o painel da R15 também ó, completasso mas se a gente parar pra pensar a versão intermediária da FZ15 dos caras lá tem um painelzão completasso e ainda com shift light é muito painel pra uma moto de 12 cavalos? é muito painel eu também acho que em questão assim não faz, né? não sei assim, vou deixar pra vocês decidir se acha que é muito painel pra pouca moto? deixa aí também sem falar também da conexão com o painel com o Bluetooth, tá? com o sistema Yamaha Motorcycle Connect então é mais uma coisa aí que diferencia essa essa moto das demais aqui a gente pode ver mais coisas sobre a moto, né? e tem mais uma coisa também que essa moto ganhou que é o sistema de controle de tração tá bom? tem muita gente que fala que o controle de tração na FZ15 por ela ter 12 cavalos não é uma boa pedida mas meu amigo pensa bem se você tá num terreno e você tá fazendo uma curva ou então enfim você tá ali num terreno e tem um pouco de areia e você não percebe dependendo do jeito que você entrar meu amigo é chão na hora com controle de tração pode evitar eventuais quedas que prejudicam a sua moto e você também então se tem disponível bem que podia já trazer também na nossa FZ15 vamos esperar agora pro ano de 2024 2025 pra que pelo menos eles atualizem a nossa FZ15 com a versão indiana e agora vou mostrar pra vocês a versão que veio pro Brasil que é essa daqui ó essa é a versão mais básica da FZ15 na Índia vocês podem ver fica aí que eu vou mostrar pra vocês é exatamente a mesma moto que veio pro Brasil não tem o que tirar e nem pôr a não ser o bloco do farol tá até o painel é a mesma olha o painel o painel aqui ó que eu vou mostrar pra vocês tá olha o painel dessa moto se é que vai ter a foto olha o painel o painel é exatamente o mesmo daqui do Brasilzão é a mesma FZ15 então a FZ15 mais básica lá chegou aqui no Brasil é revolucionando literalmente é a baixa cilindrada em questão de tecnologia e segurança então pra vocês ter uma ideia né aqui a gente pode ver que é uma FZ15 basicona é a mais básica dos caras ah Mara mas como que isso é diferente não é diferente ó vou mostrar pra você FZ15 tá eu vou baixar aqui numa foto que esteja mais mais com uma qualidade melhor ó como vocês podem ver é FZ15 certo FZ15 indiana e essa é a FZ15 brasileira ó tô mexendo um pouco aqui a foto tá vamos ver se eu consigo dar um zoom ó FZ15 brasileira olha isso daqui olha isso aqui tá vendo é a mesma é a mesma moto não tenho que tirar e nem pôr tá vendo FZ15 brasileira e FZ15 indiana só trocar o bloco do farol e o painel pra não ficar um ctrl c ctrl v meu amigo então essas sacadas aí ó tem muitos canais aí que não vão te falar mas é exatamente a mesma coisa ou seja a moto mais básica lá chegou revolucionando a nossa baixa cilindrada aqui do Brasil então badão esse foi o vídeo espero que tenha gostado se gostou deixa o like não se esqueça de visitar o nosso portal de notícias porque é eu e mais três pessoas que estão me ajudando lá nesse novo projeto que estamos iniciando aqui no canal vocês podem perceber eu acho que nessa altura do campeonato vocês já perceberam que a gente não para a gente não se conforma com uma só via de conteúdo a gente busca informação a gente não fica no comodismo tá então mais uma vez eu peço a sua inscrição aqui embaixo deixa o seu like e comenta o que você achou de todos esses dados que eu levantei pra vocês beleza mas pode dar uma se gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal e compartilha pra geral e participa do nosso solteio beijo no coração e tchau